X-Combat na grande final do Rockstrike 1 Professional. Vamos conversar agora com o campeão, qual foi a tua categoria? 70kg novamente. 70kg atenta da Constrictor Team. E agora, qual o próximo objetivo? Agora é profissional, treinar bastante, não parar, continuar treinando, lutando. E vamos ver o que vai dar no profissional agora, né? Vamos treinar pesado pra ver os resultados e espero que sejam bons resultados aí pra gente. Na última luta você teve pouco tempo, né? Foram menos de 30 dias, né? Você acha que dá pra recuperar legal? Ah, com certeza. Dá sim, dá sim. Eu tive um trabalho aí depois daquela luta lá antes, treinei pouco, foi o quê? Uma semana. Agora não, agora eu tive mais um tempinho pra treinar. Treinei bastante. Já tem uma animada, né? Você já ganhou. É, o gás já melhorou. Aí, mais pra frente aí, vai ter mais gás ainda e vamos... A carcaça também vai ficar boa. Vamos ver o que vai dar, graças a Deus. Você começou, não tinha luta nenhuma. Agora você já tá com duas lutas no card, duas vitórias. Duas vitórias, graças a Deus. E toda a equipe aí, todo mundo que me ajudou. É, vamos ver, vamos somar, né? Se perder também, faz parte. É a luta, é assim mesmo. Então, cara, parabéns aí. Obrigado por ter conversado com a gente. Vamos aguardar você no próximo evento. Como é seu nome mesmo? Vitor, Vitor Rafael. Posso agradecer o pessoal aí. Quero agradecer aí o Serginho Culeto, o pessoal da Constrictor Team aí, o professor Rony. Rony e Silva que estão me dando essa chance aí, novamente. O professor Aroldo com a preparação física que é importantíssima também, que é o gás. Meus amigos aí que estão aí também, todo mundo. Minha namorada que me ajudou bastante também. Meu nome da sua namorada, fala o nome dela aí. Amanda, Amanda, Amanda. Meu namorado, minha mãe que está em casa, minha família. Fala o nome da sua mãe também, cara. Minha mãe é Fátima, Terezinha de Fátima, está aí. Minha família toda, meus pais, meu pai está em Tocantins, não pôde ver, mas isso aqui é para ele. Para Deus também, primeiramente, né? Porque não tem palavra, Jesus também está aí, só iluminando nossas camisas aí. Bom, quando você chegar no UFC, vai dar uma exclusiva para a gente. Tchau, um abração, cara. Boa sorte aí. Obrigado, obrigado. É isso aí, cara. Mais um campeão do Rock Strike Professional. Agora vamos continuar acompanhando a carreira do pessoal aí. Evento principal dia 9 de dezembro, ao vivo, aqui direto de Brasília, no combate e no X-Combat para todo mundo. É isso aí, cara. Valeu, parabéns. Obrigado, Paulinho. Tchau.